Quando se trata de análise de dados, um dos desafios muito importantes é como selecionar os dados específicos que você vai usar para a sua análise. E isso é o que vai tratar o vídeo de hoje. Na verdade, esse vídeo está conectado a uma disciplina de análise e visualização de dados em saúde, que eu estou ministrando em conjunto com a professora Paula. E eu estou imaginando que ao assistir esse vídeo, você assistiu alguns vídeos anteriores, tanto do meu quanto dela, onde a gente fala sobre notebooks, por exemplo. E a gente mostra o Júpiter e como pegar dados para fazer análise usando esse tipo de recurso. Também a Paula falou um pouco sobre algumas ferramentas estatísticas, como análise de correlação, regressão. E é justamente para chegar nessas coisas que a gente precisa saber selecionar os dados que a gente vai trabalhar. E é isso que a gente vai ver aqui. Então, eu estou retomando aquele pipeline de análise de dados que a gente viu, né? E nesse pipeline, aqui no começo, tem a parte de seleção, né? E seleção é justamente aquela hora que você vai pensar assim, ah... Tudo bem, eu tenho um conjunto de dados, tenho várias possibilidades, mas que dados que eu seleciono, que coisas que eu olho. E é isso que a gente vai ser desafiado a trabalhar aqui hoje, né? Especificamente, eu vou trazer para vocês um ferramental que trata essa questão de forma interativa. Então, eu vou falar para vocês sobre essa ferramenta aqui, chamada Weka, né? O Orange e o Tableau um pouquinho, tá? Então, eu vou dar ênfase a essa versão interativa, porque eu acredito que na hora de selecionar, você ter alguma coisa que interativamente vai te dando visões, insights sobre as coisas, ajuda bastante no processo, tá? Então, quem são esses três caretas aí? Então, o Weka, ele é um ferramental muito poderoso que foi desenvolvido para a aprendizagem de máquina. Ele é escrito em Java e saber a linguagem, às vezes, é importante, principalmente quando você quer integrar uma coisa com a outra. O que é bacana no Weka é que ele tem uma arquitetura baseada em plugins. Isso quer dizer que várias comunidades envolvem recursos novos de aprendizagem de máquina e outras coisas e você consegue ir plugando na arquitetura dele, né? Especificamente, hoje, eu estou mostrando o Weka para falar de duas coisas. Na verdade, não só o Weka, mas todas essas ferramentas. A parte de como você conecta com sua fonte de dados, que foi o tópico que eu tratei no vídeo anterior, quando eu falei sobre notebooks, né? Então, que você deveria dar uma assistida antes desse. E ele também tem uma interface preliminar de seleção de dados, que é bem interessante, que eu quero mostrar aqui. Ele também tem uma ferramenta de construção de workflows, que eu vou mostrar no próximo vídeo. Aí, a gente tem o Orange. O Orange, ele é escrito em Python, né? E ele também tem essa arquitetura de workflows, que eu vou tratar mais para frente. Mas, o que é bacana no Orange, é que ele é todo projetado para você visualmente montar o que você quer. Então, se você, por exemplo, não é um especialista em programação, né? Ela pode ser interessante para você construir soluções. Se você é um especialista, ela pode ser interessante para você fazer prototipagem, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Se você entrar no site do Orange, você vai conseguir ver... Aqui, eu vou entrar no site dele. Você vai ver lá capturas de tela, né? Mostrando... Depois, a gente vai conseguir trabalhar nisso. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Mas, ele mostra essas coisas assim, que são a forma visual como você vai... Eles chamam de programação virtual, visual, né? Mas, eu vou mostrar que isso é o que a gente chama de workflow, né? Você visualmente vai pegando tarefas, conectando e passa um fluxo de dados sobre ela. O ECA também tem isso, apesar disso não ser o... O ECA começou por um caminho diferente. Você consegue trabalhar com o ECA sem usar o workflow, mas ele também tem uma ferramenta de workflow, tá? Finalmente, a gente tem o Tableau, né? O Tableau, pelo menos para mim, foi uma espécie de pioneiro, né? Então, quando eu conheci o Tableau, ele tinha essa... Ele tinha essa... Funcionalidade, né? De você visualmente ir arrastando, soltando e montando soluções para análise de dados. Então, ele realmente, de todos, é a ferramenta mais madura, né? E tem muitos recursos, se conecta com muitos tipos de base de dados, etc. Eu não vou tratar o Tableau aqui, porque o Tableau é uma ferramenta comercial. As outras duas são de uso livre, né? Mas, o Tableau é uma ferramenta comercial. É claro que vale a pena você dar uma olhada nele. E, eventualmente, você pode estar interessado em até adquirir um Tableau, né? Ele tem lá uma versão gratuita que você usa por um tempo. Você pode dar uma olhada. Então, eu vou falar especificamente nesse vídeo. Depois eu vou ter outros vídeos que eu vou entrar em mais detalhes nessas ferramentas. Mas eu vou falar sobre a parte de seleção de dados, tá? Então, para falar sobre seleção de dados, o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Eu vou voltar para um conjunto de dados que eu tratei no vídeo anterior. É por isso que eu recomendo que você olhe meu vídeo anterior. Eu falo muito desses dados, eu mostro detalhes deles. Então, esse conjunto de dados são os dados do Covid, né? Que foram disponibilizados pelo Hospital Albert Einstein. Eu vou dar uma repassada nisso, apesar de eu ter falado no vídeo anterior, né? Nesses dados, tá certo? Então, eles estão disponíveis aqui. Eu suponho... Deixa eu ver... É esse aqui, tá? Eu tenho uma aba aqui. Ele está... Esses dados foram compartilhados no Kaggle, tá? Se você quiser saber mais sobre o Kaggle, assista ao meu vídeo anterior. Que eu explico o que é o Kaggle. Ou que ele tem lá recursos onde as pessoas conseguem compartilhar dados e compartilhar processos, etc. E aí... O que que... O que que tem aqui? Ele tem aqui uma planilha, né? Que eu comentei no vídeo passado. Que tem dados sobre exames de sangue, né? Associados a pacientes que tiveram ou não tiveram Covid dentro de um espectro de tempo lá. Então, esses dados têm várias informações sobre esses pacientes, né? A gente pode abrir aqui a planilha para vocês darem uma olhada, né? É... Então, eu vou abrir aqui para vocês a planilha. E essa planilha... Bom, ela vem em Excel. Eu converti ela para OpenOffice, tá certo? Só para questão de formato. Ela é uma planilha que tem... Cada linha é um paciente, né? São dados anonimizados, então... É... É... Você não... Não vai saber exatamente o paciente que está falando. Mas cada linha dessa é um paciente. E cada... Aí cada coluna é alguma coisa diferente. Um exame diferente. Uma coisa diferente que você vai... Né? Então, agora a nossa ideia é... Eu quero trazer esses dados para dentro do ECA e para dentro do Warrant. Tá certo? De tal maneira que a gente possa trabalhar com os dados, tá certo? Então, eu vou começar com o Warrant. Ok? Então, essa é a cara do Warrant. Tá certo? E o bacana do Warrant é que ele é uma ferramenta onde você pode arrastar e soltar coisas, né? Por exemplo, eu clico aqui, né? Arrastar e soltar ou clicar. E ele acrescentou esse recurso que ele chama de File. Eu vou criar um outro vídeo com mais detalhes para explicar para vocês essa ideia que a gente chama de Workflow. Tá? Eu não vou entrar em detalhes hoje. Mas basta você saber o seguinte, cada ícone desse é uma tarefa, né? Que executa alguma coisa. Por exemplo, essa primeira tarefa aqui é uma tarefa de acesso a uma fonte de dados. Então, se eu der um duplo clique aqui, ele vai me dar recursos de customizar a minha fonte de dados. Tá certo? Eu posso clicar aqui nessa pastinha e selecionar a fonte que eu quero. Nesse caso, eu vou selecionar aquela planilha que eu acabei de ver com vocês em Excel. O Warrant consegue ler Excel. Tá certo? E aí, ele vai me mostrar aqui, né? Os campos da planilha. Tá certo? E a partir do Excel, ele já conseguiu, ele fez uma prévia, uma preliminar do que ele acha que são dados numéricos, categóricos, etc. Isso é uma coisa muito importante nesse processo, né? Definir o que é numérico, o que é categórico, né? Basicamente, por exemplo, você pode dizer assim, olha, esse SARS-CoV-2, é se o cara foi diagnosticado ou não, né? Então, você tem valores predefinidos, enumeráveis, né? Tem ou não tem? Então, a gente pode dizer que ele é categórico e o Warrant, ele deduziu adequadamente aqui que esse é um valor categórico. Então, o paciente admitido, sim ou não? Também, ele conseguiu deduzir corretamente que esse é um valor categórico. Tá vendo? Hematocrite, ele decidiu, ele conseguiu corretamente deduzir que é categórico. Esse aqui não, esse aqui ele tá dizendo que é numérico, desculpa. Hemoglobina também é numérico, só que ele achou que era categórico. Você pode clicar aqui, dar duplo clique e dizer, não, isso aqui é numérico. Esse primeiro trabalho com os dados, ele é muito importante, porque ele vai ser toda a base que o Warrant vai usar pra depois decidir como é que ele vai fazer as análises, porque depois ele vai automatizar muita coisa. Então, ele já saber o tipo de cada coluna dessa é fundamental. Ok, então eu vou seguir aqui fazendo esses ajustes, né? Então, você pode ver aqui que esse Min Palette Volume aqui, por exemplo, ele é numérico, né? Esse Min Corpuscular é numérico e assim por diante. Deixa eu dar uma pausa aqui, eu vou fazer isso pra todos eles. Uma coisa que ajuda bastante no processo é que você pode, nessa aba aqui em cima, dar um duplo clique e ele amplia a janela. Aí você vê melhor as amostras do que você quer categorizar como numérico, categórico e assim por diante. Ok, eu fiz a devida categorização de tudo. Então, se você olhar aqui agora, à esquerda, inclusive negrito são os que eu modifiquei, né? Tem vários que eu falei pra ele que ele tinha detectado como categórico e eu falei que são numéricos, né? Uma coisa interessante é que alguns deles, ele não deixa eu mudar. Por exemplo, esse urino neococitas, ele é claramente numérico e quando eu tentar mudar, ele não me dá essa opção. Por quê? Porque em alguns deles, quando o exame não é feito, né? Por exemplo, vou mostrar um exemplo aqui pra vocês, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui e mostrar o exemplo pra vocês. Em alguns deles, eles têm, por exemplo, esse aqui, urina pH, né? Tem vários valores de pH, mas quando o exame não é realizado, eles põem não realizado. Então, isso impede que ele use um formato numérico. Isso chama atenção pra uma coisa que eu vou mostrar no próximo vídeo, que é os dados nunca estão prontinhos, bonitinhos pra você fazer a sua análise. Você vai ter que fazer preparação, etc, etc, pra você poder trabalhar com eles. Mas aí eu vou dar um apply aqui nisso, tá certo? Agora. E ele tem uma advertência aqui que ele tá dando, que eu não sei o que que é ainda, eu vou ter que gastar um tempo pra entender, mas ele funciona mesmo assim, porque eu já fiz testes. Tá certo? Se você quiser, bom, aí eu posso fechar essa janela, tá? E ele tá aqui. Essa exclamação é dessa advertência que ele deu aí, que eu vou ter que descobrir o que que é depois, tá? Então, agora, o que eu vou fazer é só mostrar pra vocês, uma vez que eu fiz o acesso aos dados, você vê que ele acessa diretamente o Excel. Uma outra forma que ele acessa, e que eu mostrei no vídeo anterior, é esse comma-separated-valley. Você pode, inclusive, ou você pode ter acesso a dados desse tipo de formato, é muito comum se publicar dados em comma-separated-valley, porque é um formato aberto, plano. Ou até você poderia ter convertido a planilha em CSV e importar aqui. Daí, o ORANGE é organizado nesses blocos de categorias de coisas, tá? Eu não vou mostrar os detalhes agora. Agora eu vou mostrar só um recurso que você pode usar pra fazer uma espécie de análise prévia dos dados. Por exemplo, você tá procurando, você tá vendo esses vários dados do exame, né? E você tá procurando uma correlação. Você quer saber, por exemplo, se tal exame, se tal índice, né? Tá correlacionado com outro índice, por exemplo. Então, a gente pode vir aqui pro Visualize. Isso aqui, note, o que eu vou mostrar agora não é a solução final pra você provar uma correlação. É uma ferramenta pra você fazer um pré-processamento, e ir dando uma olhada nas variáveis, como elas se relacionam, etc. Então, eu vou pegar o Scatterplot, que a Paula mostrou algumas coisas de Scatterplot na aula dela, e pra mostrar justamente a questão da correlação, né? E eu posso fazer o quê? Isso que é o bonito no ORANGE. Eu clico aqui nessa área aqui, ó, e eu puxo um fio e ligo nesse careta aqui. Tá certo? O que que vai acontecer? O Scatterplot vai receber os dados que foram importados por esse file aqui. Tá certo? Aqui você pode até documentar, tá? Você pode clicar aqui embaixo, né? E dar um rename, por exemplo, se você quiser. E colocar aqui, dados do COVID, por exemplo. Você pode ir documentando o que você tá fazendo. Isso é bacana. Aí, aqui no Scatterplot, você pode dar um duplo clique, ele vai abrir. Mas vai abrir o quê? Tá? Ele vai abrir pra você um Scatterplot com dois daqueles indicadores lá. Aqui a creatinina e o quantil do paciente. Tá certo? Aí, você pode, se quiser, ir testando aqui, ó. Ah, deixa eu ver se o número de neutrófilos, por exemplo, tem relação com, por exemplo, a hemoglobina. Não tá muito claro, pode ser, dependendo da cor ou do modelo. Mas vamos tentar coisas bem próximas, assim, glóbulos vermelhos. Tá certo? Então, deixa eu ver aqui, glóbulos vermelhos. Onde é que eles estão? Tava aqui. Red blood cell. Não, aqui é a distribuição delas, né? Não era isso que eu queria. Aí, eu queria... Red blood cells, aqui, ó. Aí, você vai ver, né? Que isso aqui é meio óbvio, né? Que existe uma correlação entre a hemoglobina e os glóbulos vermelhos. Isso, se você entende dos assuntos, você vai ver que é ok, né? Então, isso aqui, na verdade, dá pra você ir fazendo uma espécie de análise prévia das coisas, né? Você pode ir mexendo com seus dados. Tem aqui a história da cor também. Você pode escolher um campo categórico, por exemplo, ou mesmo numérico pra colorir os dados. Por exemplo, eu quero que nessa curva ele faça coloração diferente pra quem teve e quem não teve Covid. Tá vendo? Então, ele tá colocando aí, né? Negativo. Ele mostra aqui a direita embaixo, né? Vê que bonitinho. É muito fácil, né? Fazer as coisas do Orange. Então, é... Ele coloca aqui de azul o que que não tem, o que tá negativo pra coronavírus. E de vermelho, o que tá positivo, né? E aí, você pode ir brincando até com outras coisas. Por exemplo, ah, eu posso mudar a forma de acordo com outro parâmetro. Eu posso mudar o tamanho. Tá certo? Por exemplo, sei lá. Eu quero analisar uma terceira dimensão aí. Tá certo? Olhar o sódio, por exemplo. E aí, eu peço pras minhas bolas ficarem em tamanhos diferentes de acordo com o sódio. Aqui, dá pra eu rotular coisas. Enfim, eu tenho outros parâmetros que eu posso ir mexendo pra ir visualizando a correlação entre as coisas. Tá certo? Então, esse é um recurso pra você ir explorando. Depois, eu vou mostrar em mais detalhes como é que você monta um negócio todo nele. Aqui, eu só tô usando o Orange nesse momento pra fazer um tipo de prospecção, seleção de coisas que eu vou querer. Um outro que eu gosto pra você fazer essa prospecção dos dados é esse Feature Statistics aqui, olha. Você coloca aqui o Feature Statistics, tá certo? E aí você pluga esse careta aqui. E aí, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar te mostrar vários valores estatísticos. Por exemplo, a distribuição dos dados, né? E aí você consegue ver se tem distribuição normal, por exemplo, como é que os dados estão distribuídos. Ele tem medidas, né? Aqui em cima, de dispersão, mínimo, máximo, dados faltantes, tá certo? E uma coisa que eu gosto é que você pode escolher aqui pra ele colorir. Por exemplo, vamos colocar SARS-CoV-2 aqui. Então, você consegue olhar cada um dos indicadores, a distribuição, e você consegue ver nessa distribuição quem tem, quem foi diagnosticado com Covid, quem não foi, né? Em vermelho e azul, dentro da distribuição daquela variável, né? Então, isso é interessante porque é uma outra forma de você começar a encontrar certas correlações, né? Você tentar pensar, será que isso está correlacionado com aquilo, né? Visualmente falando, tá certo? Você pode, inclusive, e tem uma ferramenta muito... E aí você pode escolher outras coisas aqui, né? Você pode fazer isso para a par, se você quiser, tá? Por exemplo, você vai aqui na visualização, e você pode escolher esse aqui de distribuição, né? E ligar aqui, e ele vai te dar a chance de fazer essa visualização, né? Para a par. Então, por exemplo, hemoglobina aqui, né? E aqui eu vou SARS-CoV-Exame Result, aí ele vai te mostrar, olha que bacana, tá certo? Aí você consegue, de uma outra maneira, ir vendo, né? Se você quiser, você dá um stack columns, né? Ou se você quiser, você dá assim. Então, você consegue ir visualizando, não é? Como esses dados estão correlacionados, porque aí você pode fazer uma seleção prévia de quais são aqueles que você vai querer analisar, não é? Quais são aqueles que você vai selecionar para analisar. Então, isso que eu queria mostrar nesse momento, ora, a gente vai ter outros vídeos que eu vou mostrar mais detalhes. Agora eu vou falar sobre o ECA, tá? Então, eu vou percorrer o mesmo trajeto no ECA. Eu quero deixar claro que o ECA, ele tem um propósito, ele tem uma concepção um pouco diferente. Ele nasceu como uma ferramenta de Machine Learning. Então, ele não tem essa intenção, né? Eu entrei aqui no ECA e eu vou chamar aqui o Explorer, tá certo? E ao chamar o Explorer, eu entrei aqui nessa tela do Explorer, que é uma tela que eu vou trabalhar hoje, né? Ele não tem a intenção de ser como o Orange. Ele é um pouco diferente, apesar de ele ter uma funcionalidade de Workflow que meio que é comparável com o que o Orange faz. Mas eu vou entrar nisso no próximo vídeo. Nesse momento, eu quero mostrar só o ferramental que ele tem, que ele chama de pré-processamento. Que é uma parte onde você vai selecionar as colunas, você vai fazer esse mesmo bate-bola que a gente fez aqui com o Orange. Então, a mesma história, você pode dar um Open File aqui, certo? E você pode pegar lá a sua fonte de dados, certo? Então, eu vou pegar lá o meu arquivo, né? Só que ele não lê Excel, ele tem algumas limitações. Aí, o que você vai ter que fazer é, se você assistir o meu vídeo anterior, eu mostro que você consegue dar, com uma planilha eletrônica, gravar um formato chamado Coma Separated Value. Se você ler em Coma Separated Value, ele lê em Coma Separated Value, tá certo? Que é o formato que eu vou fazer aqui, ó. Aqui eu tenho que selecionar Coma Separated Value. E aí, eu vou ler em Coma Separated Value. Legal, tá aqui, ó. Ele vai te mostrar aqui quem são os campos, né? De cada coluna. Se você clicar na coluna, ele mostra à direita o campo e mostra embaixo a distribuição, tá? Aqui a gente vai ver o seguinte problema. É aquela história de ele automático. No CSV, ele não tem informação se aquele é categórico, se é numérico, né? E eu não encontrei, pode ser que tenha, mas eu não encontrei uma forma diretamente na ferramenta de dizer para o ECA que aquele dado é categórico ou que aquele dado é numérico, etc. Então, para o ECA especificamente, eu tive que criar o que ele chama de um arquivo ARFF. O que é um arquivo ARFF? Eu vou mostrar para vocês como é que é. Então, vocês devem lembrar, né, que eu tenho aquele Coma Separated Value, né? Que é aquele arquivo que eu mostrei na aula anterior, que você grava a ação. Então, vamos começar o processo todo. Por exemplo, eu peguei essa minha planilha aqui, tá? Eu salvo ela, salvar como? E eu digo que eu quero salvar como CSV, aqui embaixo, que é Coma Separated Value, tá certo? Na hora que eu faço isso, então ele vai gravar esse arquivo num formato CSV, né? E o que que é isso, né? E aqui eu vou dizer que eu quero que ele utilize o CSV. Aqui ele pergunta, você quer separar por quê? O mais comum é separar por vírgula. Tem gente que separa por tab, tem gente que separa por outras coisas, mas o mais comum é vírgula, tá? E essa aspa eu acho importante, porque toda vez que tiver um campo texto, ele põe entre aspas para não interferir. Às vezes o próprio campo texto tem uma vírgula que atrapalha tudo, tá? E eu deixo os defaults aqui, salvar como mostrar. Então, ele vai criar esse arquivo aqui, olha. Vamos abrir ele aqui para vocês verem como é que ele é, tá? Eu vou abrir um editorzinho de texto aqui e vou arrastar esse arquivo para dentro do meu editorzinho de texto. Basicamente, o que que ele fez? Ele vai pegar a primeira linha, é porque a linha é tão grande que o meu editor de texto ele quebra, né? Mas assim, a primeira linha toda é o nome de cada coluna separada por vírgula, tá? Aí depois a segunda linha é, a primeira linha, são os dados separados por vírgula, depois a outra linha de dados separados por vírgula e assim por diante. Ele é um arquivo muito simples, muitos tipos de software lêem CSV. Quase tudo que eu conheço lê CSV, é uma forma simples de representar dados tabulares, tá certo? Legal. Aí a gente leu esse CSV lá no ECA. Só que o ECA não consegue reconhecer o que que é numérico, o que que é categórico, etc, etc. O ECA tem uma saída para isso, tá? Como o processo é trabalhoso, eu meio que já montei aqui, mas eu vou explicar o processo como é que é, certo? Bom, então eu vou entrar naquele GitHub que eu criei no vídeo passado, que é GitHub barra Santanque, né? Data to learn. Eu criei esse GitHub no vídeo passado. E eu acrescentei aqui, não foi no vídeo passado, mas eu acrescentei aqui depois um arquivo ARFF. E esse arquivo a gente vai baixar agora, tá certo? Então eu vou clicar aqui no V-Roll. Desse V-Roll, eu posso dar um salvar link como ele vai fazer um download. Cuidado, você tem que fazer o download desse V-Roll, tá certo? Senão ele pode salvar uma coisa estranha. E aí eu vou salvar naquela mesma pasta onde estão os outros arquivos, esse ARFF. E eu vou abrir esse ARFF aqui nesse meu editorzinho de texto, pra você ver. Bom, o que eu fiz nesse ARFF? Esse ARFF, ele tem duas partes, né? E elas começam sempre com esse... Ah, ele não aumenta aqui o tamanho da visualização. Deixa eu ver aqui se eu... É, eu queria que ele visualizasse maior, né? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar esse documento nesse editor aqui, que eu consigo aumentar o tamanho. Aqui. Bom, então, a primeira parte dele, ele tem esse Relation Dataset, e a segunda parte dele, aqui embaixo, é o Data. Tá vendo? Bom, eu vou pegar o arquivo CSV pra vocês verem. Comparativamente, o que eu fiz foi o seguinte, basicamente, né? Você pode chegar aqui no ECA, né? E você pode dizer assim, olha, eu quero que esse arquivo que você importou como CSV, eu quero salvar como ARFF. Então, você vem aqui no Save, e pede pra ele salvar como ARFF aqui, tá? Então, você diz, eu quero salvar como ARFF. ARFF, aí você muda até a extensão aqui pra ARFF. Ele vai salvar uma primeira versão desse arquivo, tá certo? Só que com as colunas interpretadas ao modo dele. Então, na verdade, ele vai gerar um arquivo texto como esse, tá certo? Esse aqui, né? E nesse arquivo texto, ele tem, nessa parte, nessa primeira parte aqui, ele vai dizer atributo, qual é o atributo, tá certo? Patient ID, por exemplo. E qual é o tipo que ele acha que é? Aqui, eu meio que já corrigi as coisas, tá certo? Eu posso mostrar pra vocês como é que ele faria. Então, deixa eu colocar aqui, Save. Eu vou chamar de UECA ARFF, por exemplo. UECA ARFF. Eu vou mostrar como ele faria, tá? No UECA, certo? Deixa eu trazer pra cá esse UECA ARFF. Então, ele salvou o modo dele. Por exemplo, ele considerou o primeiro atributo categórico, né? E aí, ele lista todas as possibilidades de valores aqui. Ficou meio sinistro, né? O segundo atributo, e assim vai, tá? É meio trabalhoso. Você teria que pegar atributo por atributo. Depois de passar desse primeiro, você vai ver os outros, ó. Tem alguns que ele classifica certo. Ele dá os valores aqui. Detected, Not Detected. Então, eu já fiz essa correção aqui. Então, por exemplo. O primeiro atributo que eu peixe antes, eu disse que é uma string. Eu poderia dizer que é categórico, se eu quiser. Mas aí, eu teria que listar todos os valores, enfim. É melhor dizer que é uma string, um identificador string, né? Porque eu não vou usar ele pra nada, basicamente. Aí, aqui, eu tenho, por exemplo, o quantil, né? Da idade. A idade é dividida em quantil, são fatias que o dono... Eu fatio o dado com faixas que tem a mesma quantidade, né? Ou a mesma probabilidade, ou a mesma chance de acontecer. Então, é como se eu pegasse uma distribuição e quisesse pegar porções com quantidades iguais, né? E, então, pra isso, as idades foram divididas em quantil, né? Que são 19. Aí, eu preferi dizer que é categórico, né? Resultado do COV. Aí, quando é categórico, você diz quais são os possíveis valores. Negativo ou positivo. Aí, aqui, você vai listando, tá vendo? Os possíveis valores dos vários campos. É claro que esses possíveis valores, ele vai pegar baseado naquilo que ele, nos dados, né? Ele deduziu. Aí, tem coisa que pode estar faltando. Por exemplo, urinesterase, aqui, pode ter o valor present. Porque pode ser que tenha. Só que, como ele não achou nenhum dado que tenha present, ele não colocou como um possível valor. Mas, se você quiser documentar e deixar isso completo e fechado, você pode colocar aqui. Ele pode ter o valor present aqui. Tá certo? Não afeta o fato de não ter nenhum dado com esse valor. É apenas um possível valor categórico, tá? Bom. Quando você faz esse sistema mais arrumado, né? Eu vou abrir esse arquivo agora. Que é esse aqui. Que eu já preparei aqui. Ele vem mais preparado para você fazer as análises, tá certo? Então, agora, eu quero mostrar para vocês, por exemplo, o quantio da idade. Tá aqui. Ele vai mostrar as idades organizadas por quantio, né? Aqui. E, ele vai fazer uma coisa parecida com o que o Orange consegue fazer. Você consegue chegar aqui à direita e dizer assim, olha. Eu quero olhar isso versus, por exemplo, resultado do exame do coronavírus, né? Então, em vermelho estão os positivos e em azul os negativos. E aí, você se pergunta, será que a idade, o quantio da idade tem uma correlação com ter tido coronavírus ou não ter tido coronavírus? E aí, você pode ir fazendo isso com outros campos. Se você vai navegando aqui à esquerda, por exemplo, linfócitos, tá? Ou basófilos, né? Aí, ele vai mostrando a distribuição dos dados e você vai vendo já a correlação, por exemplo, com o diagnóstico de coronavírus. Tá certo? Mas, você pode ver também uma variável contra a outra. Eu quero ver basófilos versus leucócitos. Então, eu posso botar aqui, ó. Leucócitos. Não, não. Aqui, eu coloquei basófilos versus leucócitos. Ah, é que leucócitos é numérico, né? Ele não é categórico. Então, vamos botar aqui outras coisas, né? Outras coisas que sejam categóricas, né? Ele tem outros exames que ele fez, de H1N1, outras coisas assim. A cor da urina, por exemplo, ele é categórico, tá certo? Então, eu posso botar a cor da urina aqui à direita. Será que a cor da urina tem alguma interferência em alguma coisa? Então, a cor da urina é categórica. E aí, eu posso pegar, sei lá, o número de células vermelhas e tentar correlacionar com a cor da urina. E eu vou fazendo isso. O ECA, ele tem uma outra coisa que é legal, que é essa aba aqui em cima de Visualize. Tá certo? O que ele vai fazer nessa aba de Visualize? Tá. Aqui é legal a gente aumentar o tamanho do ponto, pra ter uma ideia melhor, dar um update aqui, pra ter uma ideia melhor do que ele faz, tá? O ECA vai tentar, ele vai colocar todas as variáveis com todas as variáveis e vai fazer scatterplots delas, tá certo? Então, visualmente, você pode ir imaginando. Será que esses caras têm alguma correlação? E aí, se você clicar na célula específica, ele te mostra ampliada aquele scatterplot. Isso é bem legal quando você tá procurando alguma coisa, né? Porque aí você vai olhando aqui e vai dizer, não, esse aqui, esse aqui, não. Tá vendo? Talvez sim. Você vê que tem uma coluna ali no meio, mas não é bem isso, isso não é bem uma correlação. Mas aí você vai olhar e, de repente, lá no meio, você vai começar a ver coisas, né? Né? E agora eu falei ver coisas, eu me lembrei daquele I see dead people, né? Que tinha lá no sexto sentido, né? Você vai começar a ver coisas. Aí, ó, 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 como vai ficando interessante aqui, né? Aí você vai começando a ver umas coisas assim e você começa a se perguntar, será que isso não tá estabelecendo algum tipo de correlação entre coisas, né? E aí você pode também, a partir daqui, usar isso aqui pra começar a fazer essa análise inicial, né? Olha esse aqui, por exemplo. Não, esse aqui não. Aqui no pequeno parecia interessante. É esse? É. Mas aí a gente vai olhando, tá certo? Vai pegando os dados, vai olhando e pode ir selecionando. Então, tal como o ECA, você consegue fazer muito mais do que isso, tá gente? O que eu tô mostrando pra vocês aqui, nesse vídeo, é essa primeira parte, que envolve conectar com a base de dados e fazer essa seleção inicial e preparar pra você fazer os próximos passos. Tá certo? O desafio que eu vou lançar pra vocês é justamente pegar esses dados do Einstein e tentar pensar assim, que dados podem ser interessantes pra eu fazer algum tipo de correlação, né? Então, vocês darem uma olhada nesses dados e puxarem algum tipo de correlação a partir deles. Ok? Bom, eu vou encerrando por aqui, né? Como eu falei, o meu nome é André. Eu faço essa disciplina juntamente com a professora Paula. E a gente tá colocando esses vídeos no YouTube. Você pode seguir a mim, pode seguir a Eva. Eu vou referenciar alguns vídeos dela também, que são prévias pra você entender isso aqui. E aí, qualquer coisa, você segue a gente, porque a gente tem bem mais coisas e tem a página da disciplina também. Obrigado. 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 Obrigado.